Sábado, 7 de agosto. No café da manhã, Moisés conta que o faraó o tratou bem. Joquebede conta a Moisés que Miriam já teve um fleche com Ur. Moisés e Arão vão ao encontro do rei. Nefertar e Caroma conversam sobre o dia anterior. E Unite conversa com as estátuas enquanto Moisés e Arão passam. Moisés e Arão encontram Ramissés. Mesmo sabendo do pedido de Deus, o rei nega libertar os hebreus. Moisés pede a Ramissés que deixe o povo hebreu ir para o deserto, para uma viagem de três dias, para oferecer sacrifícios a Deus. Arão diz a Pazé que irá mostrar a Ramissés quem realmente está no controle e deixa o sacerdote preocupado. Ramissés tenta convencer Moisés a ficar do lado dos egípcios, mas ele se mostra irredutível. O faraó insiste para que ele aceite o cargo de conselheiro do rei. Arão diz a Leila que Moisés é o libertador dos escravos e a deixa emocionada. A Pouca invade a casa de Arão à sua procura, mas não o encontra. Arão é apresentado a Renutimiri e os dois têm uma conversa amigável. A princesa pergunta a Arão qual o motivo da reunião de Moisés com Ramissés e o deixa em saia justa. Arão diz a Luz